O Rio Grande do Norte tem mais economia na Ligzarbe. Ligzarbe Autosserviço em Caicó. Ligzarbe Express em Ponta Regra. Ligzarbe Super Atacado em Parnamirim. Delegacia de Polícia Civil em Caicó, Vilma, olha, dois foram presos sob acusação de tráfico de drogas. Acabou preso, inclusive, um foragido do Complexo Penal João Chaves de Natal. Como mostra a imagem, trata-se de Fabrício Oliveira de Brito. Ele tem 25 anos de idade, natural aqui de Caicó, e é foragido da João Chaves, da capital do estado. E ainda preso, o João Bosco da Silva, 34 anos, que, inclusive, afirmou a nossa reportagem ser viciado em drogas. Dentro dos 15 anos de idade que eu consumo droga. Ou seja, de quem pertencia essa droga? De quem era essa droga, foi a pranguidão? Era sua? Era minha, porque eu comprei um cabo, eu não sei nem da onde é que é, nunca vi não, lá no centro da cidade. Aí comprei para o meu consumo, porque eu sou aviciado, dentro dos meus 15 anos de idade. Aí eu sou aviciado, eu não posso deixar de fumar não, sabe? Ele tentou por várias vezes, não consegue de forma nenhuma? Isso aí, mas não teve jeito não. Aí o vice, quando toma de conta do cabo, aí o cabo tem que fumar mesmo. É o vice, depois que você aviciar para sair, dá trabalho. Tá aí, portanto, o João Bosco da Silva, 34 anos, afirmou, inclusive, ser viciado em drogas. Com a quantidade dos papelotes de 20 saquinhos de maconha, droga já pronta para o consumo, os dois foram autuados em flagrante no crime previsto no artigo 33, tráfico de drogas. Com a aproximação aqui do carnaval, aqui em Caicó, é preocupante essa questão que envolve o tráfico e o consumo de drogas na cidade de Caicó. A Polícia Militar, a Polícia Civil, tem intensificado essas operações nesse sentido. Os dois permanecerão presos aqui na Delegacia da Polícia Civil e serão recambiados para a penitenciária estadual do Ceridó, Fabrício Oliveira de Brito, 25 anos, este foragido do presídio João Chaves em Natal e ainda o João Bosco da Silva, 34 anos, morador do bairro João Paulo II, aqui em nossa cidade. Um outro fato que chama a atenção, viu, mãe, amigos do Rio Grande do Norte, foi uma mulher que foi presa com drogas ao tentar entrar no presídio em Caicó. Edna Dantas Saraiva tentou entrar no presídio com 106 gramas de maconha escondida nas suas cavidades naturais, nas suas partes íntimas. Ela foi conduzida para o ITEP, onde foi retirado o material. Ela acabou sendo também autuada em flagrante por tráfico de drogas na Delegacia Especializada DEAN, Detendimento à Mulher, aqui em nossa cidade. Com imagens de Jaime Dantas e Caicó, Cardoso Silva, para o RN Urgente.